O presidente Lula se reuniu hoje com reitores de universidade e institutos federais pra falar sobre a greve que vem desde abril paralisando as atividades na educação superior. Foi anunciado, inclusive, que a cidade ocidental aqui no entorno do DF deve ganhar um novo campus. Quem tem todas as informações e tá chegando aqui com a gente agora, Mara Mendes, tava com saudade de você, Mara. Por onde andavas? Boa noite, diga lá, é com você. Oi, Alessandro, boa noite. Também tava com saudade de você. Eu tava indo atrás de bastidores, né, pra gente bombar essa caneca. Alessandro, essa reunião, durante essa reunião, teve um anúncio de 5 bilhões e meio de reais em investimentos em todas as universidades federais do país e institutos federais. Além também, Alessandro, dos 31 hospitais universitários. Então, os recursos vão pra melhoria de laboratórios, das salas de aula e também as melhorias em relação aos hospitais universitários, que também já era uma reclamação dos professores das universidades federais. É claro que o presidente Lula aproveitou, Alessandro, pra cobrar dos representantes dos sindicatos de que essa greve nas universidades já passou da hora de acabar. Presidente Lula, que já foi representante sindical. A reitora da Universidade de Brasília e também presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Ensino Superior, Sônia Abraão, ela disse que aguarda aí uma proposta boa do governo. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que amanhã vai tentar mais uma rodada de negociação. Se os professores aceitarem, os sindicatos aceitarem a proposta, até 2026, o orçamento da educação vai passar pra mais de 10 bilhões de reais. E aí, como você falou, notícia boa também, que a gente vai ter um campus universitário pertinho aqui na cidade ocidental, Alessandro.